Música Fala galera, a gente vai gravar um quadro aqui que eu vou ter que confiar nesse armador aqui. Vocês acham que dá pra confiar? Não, acho que vai ser mais ou menos igual no jogo. Tem que guiar o cara no jogo também, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se liga aí que vai começar o desafio basquete às cegas. Ei, pode ir? Valendo. Vira um pouco pra sua direita. Direita, isso, agora vem reto. Andando. Vai dribulando e andando. Isso. Pode vir. Diagonal direita agora, diagonal direita. Isso. Na diagonal direita, pode vir, pode vir. Pode vir, vem, vem, vem. Aí agora vira a sua esquerda. Vira pra sua esquerda um pouquinho, mais um pouquinho, aí. Aí, agora aquela que a gente combinou. Mas aí vai ser muito fácil. É, agora vai. Bandejo. E aí, eu falei que ia ser fácil. Valeu. Easy, mano. Galera, meu armador é... Dá pra confiar demais, vocês não acham não? É aí, eu posso passar a bola até porque o cara até vendado faz a cesta, né? Esse foi o desafio basquete às cegas. E você, consegue? E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar.